Música Horas depois de um anúncio, nesta segunda-feira o Santos fez mais um anúncio. Por volta das seis, cinco e meia, seis horas desta segunda-feira, o Santos avisou todo mundo que contratou Inácio La Quintana, um atacante ponta-direita uruguaio de 25 anos que chega por empréstimo curto. Ele tem apenas 14 jogos possíveis a se fazer com o Santos, afinal de contas o empréstimo é só até dezembro deste ano junto ao Bragantino e faltam, claro, 14 rodadas para a Série B. Aos 25 anos, vindo do Bragantino, ele é uma solução paliativa para a ponta-direita do clube, quer dizer, eu espero que seja uma solução, é uma ideia de solução que é paliativa para tal posição, afinal de contas não é uma aposta longa, não é uma aposta para o ano que vem, é uma aposta só para este ano, a nota oficial do Santos, inclusive, não fala sobre nenhuma opção de compra ou obrigação de compra, pelo menos neste primeiro momento, é um empréstimo à moda antiga. Um time fala, pega esse cara por aí, o outro time fala, belezinha, período curto e ele fica no Santos até o fim do ano. Inácio La Quintana, como eu falei, 25 anos é uruguaio e sim é ponta-direita, a gente vai falar bastante sobre isso neste glorioso vídeo. Eu volto em instantes porque antes tem recado da GolCase. Quando você clicar no link na descrição aqui deste glorioso vídeo, você vai parar exatamente nesta página da GolCase. Todos os produtos que envolvem o Santos disponíveis para você. Copo térmico, capinha de celular, garrafas térmicas. Lembrando que se você comprar dois cases, duas capinhas, você leva quatro. Olha só, as mais vendidas, quais são? Pô, esse copo é lindo, enlistrado, que nem a minha garrafa. A garrafa térmica preta que eu tenho. Olha, a capinha das carpas ou dos bagres. A GolCase tem também. E olha essas garrafas novas e os copos térmicos novos com a cor dourada. Vamos selecionar aqui, ó. Copo térmico. Noronha, muito bom. Customizado. Adicionar o carrinho. E aí a gente vai para a página do cupom, ó. Ir para o carrinho ou continuar comprando. Ir para o carrinho, vamos para o carrinho. E aqui, ó, vai abrir. Aplicar cupom ou código de desconto. O que você escreve nessa hora? Exatamente, eu vim de Santos. Que eu consegui errar, mas acertei agora tudo junto. Aplicou. Vai aparecer o descontinho. E você terá desconto bonitinho para você. Aí você finaliza a compra e fica tudo maravilhoso na GolCase. É isso que a Arcote ficou o tempo inteiro na tela. É só acessar o site da GolCase ou o link aqui na descrição para você ver todos os produtos que envolvem o Santos Futebol Clube. Ó, dá um clique com o cupom EUVINDESANTOS. É claro. La Quintana vinha sendo negociado há algumas semanas. No último sábado, salvo engano. Talvez tenha sido na sexta TV Jogo. Então foi no sábado. Publiquei aqui no canal que ele tinha feito exames na mesma manhã lá na cidade de Santos. Eu estou gravando em São Paulo neste momento. Então a negociação estava muito próxima de ser concluída. De fato foi. Nesta segunda-feira ele foi anunciado. La Quintana vem junto ao Bragantino. Mas antes ele atuou pelo Defensor Sporting. Foi revelado no time roxo lá de Montevideo. Depois foi para o Penharol. E aí foi para o Bragantino. Antes de falar de dados dele nesses clubes. É importante citar que o La Quintana é mais uma dessas apostas sul-americanas. Que o Bragantino tenta sempre trazer. Levam lá para a Bragança Paulista. É um caminho que eu gostaria que o Santos fizesse mais. Neste caso estamos pegando alguém que não deu certo por lá. Mas também é por um período curto. Não acho que prejudique o Santos. É uma aposta válida. Até caso dê certo. De repente você pode negociar com o Bragabu alguma coisa. Mas enfim, isso é para o futuro. Neste momento o Bragantino tem apostado nesse mercado sul-americano. E o Santos percebeu que tinha alguém lá não sendo muito utilizado. E esse é um fato. Ele jogou apenas 10 vezes como titular nessa temporada no Bragantino. Chegou lá esse ano. E tirando um jogo em agosto. No mês de agosto ele entrou uma vez só. Não entrava em campo há alguns meses. E como titular desde maio. Ou seja, ficou bastante tempo afastado. Digamos assim, do time principal do Bragantino. Realmente eles leram lá que ele não deu certo. Para a Série B. Talvez dê. E isso explica inclusive o empréstimo curto. O Santos não ficou forçando pelo jeito. Por algo mais longo. Porque precisa de alguém para a ponta direita neste momento. Bom, no Defensor, no Penharol e no Bragantino somados. Os números não são exatamente brilhantes. São só 18 gols na carreira. Em mais ou menos 150 jogos nesses 6 anos. É pouca coisa. Assistências também são poucas. Oficialmente assim tem uma no Penharol. No Defensor. Sei lá. Num dos times uruguais. Mas, eu vou ser bem sincero. Eu tenho assistido vídeos dele. E nesses compilados que a gente caça pela internet. O que tem de passe decente. Em que os camaradas sem travante uruguaio. Perdem o gol feito. Eu vou te contar. Então assim. Não é exatamente o finalizador. Eu vou falar. Eu vou falar. Lembra muito o Ângelo. Chuta mal que é uma tristeza. Chuta mal. Chuta mal. Chuta mal. Mas tem o drible e tenta o passe. Mas chuta mal. Chuta mal. O Laquintana chuta mal. Enfim. Vocês vão achar aí por aí. Compilados. Eu acho que está no vídeo de divulgação do Santos. Um gol que ele fez lá na Bolívia. Em La Paz. Na altitude. De longe. Chutando quase no meio campo. Mas é coisa rara. É coisa rara. Enfim. Mas eu falei que a gente ia falar bastante da ponta direita. Eu acho que é importante a gente citar isso. A ponta direita do Santos não deu certo esse ano. Durante o Paulista. Pedrinho e Otero ficaram revezando. No Brasileiro. O Otero pulou a frente do Pedrinho. Mas mesmo assim. Até semana passada. Rolou um revezamento. O Pedrinho foi titular em uma partida. Agora até me fugiu qual. Mas foi. No último jogo. Patati foi titular. Ele que chegou em menor número. Mas também chegou a ser titular em algumas partidas. E vamos ser honestos. Nenhum dos três deu certo. Eu não sou o maior fã do Guilherme. Que é o titular na ponta esquerda. Mas você pegar os três. E comparar com o Guilherme. É até covardia. Os três não renderam nem perto. Do que o Guilherme tem rendido. Então o Santos continuou buscando soluções. Continuou buscando soluções. E vamos ser honestos. Nenhum dos três nomes seria levado para o ano que vem. No meu conceito. Eu acho que a possibilidade do Otero renovar é grande. Do Pedrinho. Espero que seja a mula. E tudo indica. A gente inclusive comentou na live do trio dessa segunda-feira. Que o Patati vai ser vendido para o Maccabi Tel Aviv. Lá de Israel. Então a saída do Patati. Com todo o respeito. Pelo menos está dando algum dinheiro. E a não... É... Definição. De quem é o titular de fato. Entre o Otero e o Pedrinho. Por mais que o Otero esteja à frente no momento. Isso fez com que o Santos fosse atrás de um pontinho direito. Pelo menos. Direita. Pelo menos até o fim do ano. Para ver se entra nessa briga. Ganha essa vaga. Ou sei lá. Força o Otero e o Pedrinho acordarem para a vida. Honestamente não acho que seja nada demais. E acho que o revezamento vai continuar. Mas com a saída do Patati. Eles acharam que era necessário trazer mais um. Isso também indica que o Indy... Indy? Indy? Estou treinando aqui. Estou treinando. Que o Indy que teve vídeo no canal hoje mais cedo. Se você não viu a análise sobre o Indy. Tem vídeo aqui no canal. Desta segunda-feira também. É realmente centroavante. Aí você fica com vários centroavantes. O Furti. Ele. O Wendel. O Bigode. Na ponta direita. O Pedrinho. O Otero. O La Quintana. Na esquerda. Ou na esquerda o Guilherme. Não tem muita opção. Mas. Você vê que tem duas posições ali no ataque. Que estão sofrendo. Que não chegaram. Jogadores que se firmaram tanto quanto o Guilherme. E eu não sou o maior fã do Guilherme. Então fala isso. Mostra que o nível nas outras posições. Está difícil. Reitero assim. Das 150 partidas que ele fez na vida. É meio que isso mesmo o número. 140 foram de ponta direita. Fez um pouquinho de meia direita. Até a nota oficial do Santos. A nota oficial do Santos. Fala em ele ser um meia atacante. Mas a vida inteira ele foi o pontinho à direita. Tanto no Defensor. Quanto no Peñarol. E agora no Bragantino. Não acho que venha para revezar com o Juliano. Aparecer ali no meio. Não. Acho que é simplesmente para brigar com o Otero e com o Pedrinho. Que na minha opinião reitero. Não deram certo mesmo. O Pedrinho acho que todo mundo concorda. O Otero teremos discordância. Mas assim. Eu queria alguém mais firme na posição. E o Otero não conseguiu garantir. Então é um empréstimo curto. De uma semi-revelação. Eu já tenho 25 anos. Não garoto. Que para a Série B me parece que tem futebol. Para a Série A não funcionou nesse primeiro momento. Mas para a Série A. Caso a gente sube. Por favor suba. Já não é problema nosso. Afinal de contas. O empréstimo é só até dezembro. É um pontinho à veloz. Com certa habilidade. Com dificuldade no chute. Nada demais. Sejamos honestos. Essa é a análise de La Quintana. A gente volta a qualquer momento. Quem sabe com o Luan Pérez. Estamos na expectativa. De alguma confirmação. Tchau.